Vá para a mesa e vivam momentos incríveis para a glória de Deus. Deus, conversem, orem e assim, cresçam na comunhão, na intimidade, olhem nos olhos, dialoguem, vamos conversar, vamos levar a Bíblia para a mesa, vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo. Em nome de Jesus, vá para a mesa e viva momentos poderosos com a sua família. Amém. Amém. Amém.